Ó Jesus Cristo, aqui estamos, unidos todos em um lugar Pra Tua morte nós relembramos, que Tu quiseste por nós provar Pra Tua morte nós relembramos, que Tu quiseste por nós provar Alegra-nos, ó Jesus amado, enchendo-nos do Consolador Ó grande graça, Tu nos tem dado, pois somos salvos pelo Teu amor Ó grande graça, Tu nos tem dado, pois somos salvos pelo Teu amor Que nós sejamos abençoados, também o pão e o vinho aqui Que o Teu poder seja um consagrado, pra nos alimentarmos de Ti Que o Teu poder seja um consagrado, pra nos alimentarmos de Ti E quando todos nos reunirmos, um dia lá no Teu lar no céu Nós aleluia se cantaremos, eterno hino ao nosso Deus Nós aleluia se cantaremos, eterno hino ao nosso Deus Que o Teu poder seja um consagrado, pra nos alimentarmos de Ti